Historinha do rádio, para você rir um pouco e se divertir. E para provar a você que eu sou bem-humorado também, que eu não fico só criticando no Esporte Online TV. Rádio Nacional. Auros Tempos da Rádio Nacional. Engraçado que o maior número de histórias engraçadas do rádio são da Rádio Nacional. Bom, Denis Menezes, um dos maiores repórteres esportivos do Brasil de todos os tempos. Meu amigo pessoal. Adoro o Denis. Ele que me apresentou meu novo produtor, o Marcelo Santos. Eu agradeço muito ao Denis por isso. Denis Menezes apresentava o Bate-Bola Nacional Noturno na Rádio Nacional. E ele sempre chamava o repórter com uma manchete para que o repórter entrasse, com a notícia mais importante do dia do seu clube. E naquela época, América e Bangu tinham muito espaço, porque se não eram clubes grandes, eram clubes bem médios, digamos assim. E o grande Agostinho Gomes era o repórter que cobria o América Futebol Clube. Ele entra no estúdio na hora do bloco comercial. E o Denis vira para o Agostinho e diz assim, Agostinho, aquele jeito do Denis falar. Agostinho, qual a manchete do América que eu vou puxar hoje no programa? E o Agostinho Gomes, que andava sempre com uma pasta na mão, ele era muito engraçado. Ele vira para o Denis e diz assim, Denis, o América está acertando com o Luizinho. Isso fora do ar, tá? O programa não tinha voltado. Luizinho tombo. Aí o Denis vira, mas já acertou? Vai acertar. Aí o Denis volta ao programa, o Denis fala assim, entra a vinheta do América, da Rádio Nacional, a vinheta era um pedaço do hino. Aí entra a vinheta do América, Denis fala assim, América acerta a contratação de um grande centroavante, Agostinho Gomes. Aí Agostinho Gomes diz assim, ainda não está fechado o Denis. O Denis, se tivesse uma janela aberta, acho que ele pegava o Agostinho e jogava pela janela. Ele ficou vermelho, ele ficou irritado e o Denis sempre foi muito profissional. Isso inegavelmente. Inegavelmente. Então, aquilo ali para ele foi um negócio do outro mundo. E para fechar, eu não vou dizer o nome do repórter, porque ele já faleceu e ele era querido por todo mundo na Rádio Nacional. Não vou dizer o nome dele. Mas ele entrou duas vezes no ar em manchete e disse o seguinte, não é o Agostinho Gomes não, é outro repórter. Rondinelli arrancou hoje um dente da boca. Onde tem mais dente? Além de ser na boca. E a outra que ele falou, a reunião no Flamengo continua, eu continuo aqui preso do lado de fora. Quem é que fica preso do lado de fora? Fala pra mim. Um abraço, gente.